Na Groalha, na Groalha é cidadão, não sei se todo mundo consegue, posso levantar ele? Pode, pode. Esse foi um dos maiores cantores de cultura de Angola. Não, de cultura nenhum. Foi um dos maiores cantores de cultura de Angola. Um dos maiores moésicos que Anguaila já teve nos últimos 30 anos, com maior lesão de fim, com maiores espetáculos, Anguaila perdoou esse cidadão. Sabe aquele que ele cantou que quando entra primeiro e depois sai, não tem mais público? Ele só cantava último por conta disso. Anguaila perdeu ele. Ele faleceu de quê? É doença. É doença. Ah, é doença. O ano passado. É mesmo? Em dezembro, né? Ok. É, foi em dezembro. Que Deus o doanha. Como é o nome daquele que veio aqui, o cara que tava na minha... Aquele é o Scroquicuia. Scroquicuia. O Scroquicuia. Esse cara, eu curti muito o estilo dele, a dança dele. Osquei, osquei. Eu quando trouxe aqui, o Scro, eles ficaram a dançar durante uma semana. É, esse cara do Scro. O Scro, ele passa, não sei, uma vibe meio de desafio, sabe? Eu gosto do... Ele também é assim. Eu acho que o kudurista em si, o kudurista em si, é feliz. O kudur é felicidade. Você vê ele na rua, é muita adrenalina. Eu mesmo que sou criança. Temos o nosso sofrimento. Temos as nossas beixas. E essas beixas que... Somos os toilos da maior uaiya. Arrastamos multidão. Reunimos multidão. Mas, infelizmente, ganhamos o Pósco. É. Falta mais valorização. Osquei. Mas, não passamos a cabo a isso. Nós temos uma missão. Você acha que vocês ganham, que o kudurista ganha pouco por causa da reputação do kuduro lá em Angola? Peço e a isso. É. Peço e a isso. Mas, nós os fazidores do estilo kuduairo, é que temos a mesma missão de dar uma imagem na sociedade, para também sermos mais valorizados. Eu concordo. Aquelas soas que estão dentro do estilo, com hábitos de margineis, é que tenha de mudar. Mas, nós gostaríamos também, antes por um, que a sociedade em Suí, pudesse escolho a ir. Diz o eira. Não generalizeira no kuduairo. Ok? Dizer que os kuduistas, não. Dizer que o príncipe poro negro, se erraira... O príncipe poro negro errou. Exato. O príncipe poro negro... Se você errar, é você, e não todos os kuduistas. É óbvio, né? Não todos os kuduistas. É isso que nós temos que lutar no mundo. Eu acho que a coisa que nós temos que... Unir a todo mundo. Ou juntar todo mundo. Por isso, eu estou cansado de eu. Nós. Eu estou aqui por nós. Os que? Pelo batoista. Pelos kuduistas de Anguaila. Pelos brasileiros. Pelos angolanos também. Pelo moando. É. Porque eu sou cidadão do moando. O meu mel, aqui, vai socar, vai ser. E outra pessoa, do outro leido. Então, eu sou com o moando. Então, eu sou o moando. E o mel tem a maior força. Se eu fazer aqui os bens. Os comenteiros são assim. Deixa só dar uma banduaira. É verdade. Eu sei bem. Ô, príncipe. Deixa eu te perguntar uma parada. Cara, é... O Kuduro... O Kuduro...